Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike Fala galera, que é o moço Mike, junto com o Peck em mais um vídeo E galera, dessa vez a gente vai estar jogando o mapa e o nome do mapa é o Botão Inútil, né moço Se você não tá junto aqui comigo no mapa, você tá vendo a minha tela e a gente vai jogar esse mapa que é sensacional Mike, vários youtubers estão jogando esse mapa e é bem interessante Quem conta a história de uma pessoa, que no caso sou eu, o personagem, clicando no botão E esse botão fica bravo com a gente, apesar dele ser um botão inútil, moço, sabia disso? Rapaz, esse mapa deve ser louco, ele é do mesmo que eu adoro daquilo do desarme a bomba, né Peck? Exatamente, bem legal esse mapa galera, tá todo mundo falando que é um mapa bem interessante Enfim, moço, pra gente começar, a gente tem que apertar o botão Start Lembrando que esse mapa tá feito na versão 1.8, então ele tem um monte de coisa bem interessante, moço Que vai acontecer durante aí o mapa, ele é um mapa bem simplesinho, bem rapidinho Mas enfim, bora? Bora, bora, só apertar aí Apertei o botão Start galera, e a gente tem esse botão Mike Esse é o botão inútil que a gente vai ficar apertando Só tem esse botão? Só tem esse botão, então vamos apertar o botão Apertei uma vez e ele falou assim O que você acha que você tá fazendo? Perguntou pra ele, o botão que você perguntou Vou apertar mais uma vez Por favor, não me aperte novamente, você tá me irritando Bom, você acha que você gostaria se alguém apertasse você? O botão tá bravo que a gente apertou ele Eu gostaria, eu gostaria Ai, eu apertei uma vez e ele me deu um dano Ele te apertou, ele te apertou Eu tô apertando, ele tá ficando bravo, aperte Ok, isso é ridículo, eu disse Ele falou assim, vou te dar um presente e vou separar Tudo bem? Vou apertar mesmo assim Olha, me deu um diamante Me deu um diamante Vou clicar de novo Eita, ele tirou Pegou de volta, vou apertar mais uma vez Eita, agora é um parkour O negócio tem que chegar até apertar o botão É, ele falou assim, eu quero ver você me apertar agora Caramba, tá difícil esse pulo aqui, hein Caramba Ah, não Agora tá desafiando você apertar ele Né, e o ruim que esse pulo de parkour, moço É aquele pulo que você tem que pegar bem na beiradinha Pra chegar na outra beiradinha Sabe aquele pulo, tipo, meio que impulsivo É aquele pulo na beiradinha Esse pulo é difícil Boa Será que aquele outro também é? Não, não Não é, não Boa, pulei, cheguei Boa Apertei mais uma vez e ele falou assim Eu odeio você tanto Vou apertar mais uma vez Nossa, eu odeio mesmo Ah, e agora? Quero ver me pressionar Ah, Mike Ele não é mais um botão não Aquele outro botão é resetar, né Pra pegar, eu acho que Ah, a gente tem que minerar O que você vai ter que fazer? Você tem que fazer um botão de stone, né Porque ele é um botão de stone Então vamos fazer um Ah, então olha o que ele quer que a gente faça Ele quer que a gente faça uma crafting table Aí eu peguei a crafting table Acho que você é branca É, então Branca Aperaí Ah, eu não posso Você viu que eu não posso botar crafting table em lugares específicos? Eu vi Agora você tem que minerar Fazer uma picareta e fazer um botão de pedra, né É, então Então vamos fazer um botão de pedra Vamos pegar aqui e fazer uma picareta, beleza Agora vamos pegar essa pedra aqui Olha Olha, pedra infinita, cara Da hora, hein Né, da hora Então vamos pegar então a pedra várias e várias vezes Ah, mas já sei Pra fazer um botão A gente tem que pegar uma Um, no caso Uma Uma cobblestone Queimar ela pra virar uma stone, entendeu Daí com a stone fazer Então a gente vai ter que Ah, moço, até sei o que a gente tem que fazer Olha só Saquei, ó Saquei a mãe desse mapa Galera, vai ter umas horas Pra ficar meio preto em volta Que é um bug do mapa, tá Por causa dessa textura Então Dei que ignorem esses bugs assim, ó moço Mas enfim Olha o que a gente tem que fazer, moço A gente pega nove cobblestones Faz uma furnace Pra botar ali num bloco de esmeralda E daí, ó A gente bota a cobblestone aqui E a gente coloca daí, ó Ah Entendeu Eu usei a minha pecareta Como, tipo Carvão Fala assim Você usa a pecareta? Picareta E agora, Mike A gente tem aqui O stone que é só botar na crushing table E ele vai virar um botão Olha que legal Que legal Só colocar agora Colocar o botão e apertar Ele falou assim Bom, você é persistente Eu vou admitir isso Mas você precisa realmente parar de me apertar Eu vou apertar de novo Caramba Eu quero ver agora você me apertar Caramba Como que Invisível agora? Tenta apertar assim Não dá, né? Não dá Cadê o botão? Sumiu Acabou o mapa Ué? Ah Oi, que ouço Tá na minha cabeça Tá na minha cabeça Não sou certo Não é o botão Percebi isso, hein? Vou apertar de novo Ele falou assim A gente poderia ser amigos Mas agora você está fazendo Pena que tem que acabar dessa maneira Bom, Mike A gente tem que apertar o botão mais uma vez Mata essa vaca O botão vai estar dentro dessa vaca Você tem certeza? É que a vaca é a única coisa do cenário, né? É, se a única coisa da problema Com ela Matar ela também Matei ela Não do botão não Eita Eita Surgiu o botão aqui Que da hora Apertei o botão Por favor Por favor Não me aperte novamente Eu faço qualquer coisa que você quiser Vou apertar de novo Não Ele falou assim Apertei mais uma vez Eita Eita Surgiu um caminho aí Tem um baú Tem um baú Tem que chegar lá em cima É, obviamente Vamos ver o baú O baú vai me dar Três tipos de clay Diferentes Ah, eu uso elas pra pular Dá pra subir? Dá, né? Não, eu não consigo colocar os blocos Ah, entendi Enquanto se segura Ele forma o caminho Olha aí Muda pra vermelho Olha Aqui é bala Nossa, peraí Então a gente vai ter que montar Um sistema aqui Peraí, vamos ver Primeiro a gente pega a verde Daí a gente pula pra cá Daí a gente pula pra cá E pega a vermelha Depois a gente pula pro azul E daí a gente pula Pra verde de novo E depois a gente pula pro azul Pro vermelho E depois pula pro azul Ah, então é só seguir essa ordem aqui Um, dois, três Um, dois, três Ok, então vamos lá Ai, droga Ah, tem que pular e pegar É difícil, hein, galera Nossa, é difícil pra caramba Nossa O que eu não sei muito bem Tipo, não dá pra lembrar de cor Onde que tava Oh Oh, bala Aqui na frente que tá, né? É o azul, é Ah, eu pulei muito mais alto que eu devia Ele era um pulo só É um pulo só isso aí Deixa eu ver se é um pulo só É, olha lá Aí é um pulo, beleza, beleza Calma, galera Isso aqui vai ser complicado, hein Mas é que tá Eu tô confiante, Mike Boa Boa Agora o verde é onde? Pra cá, né? Beleza, Mike Tem que pular pra verde Tá logo ali na frente, né? Só pular pra verde Mas você tem que pular E pegar rapidão Ah, era ali em cima Oh, a gente é bobo, hein? Oh, a gente é bobo, hein? Depois a verde É, vermelha Pula depois a azul, ó Que bem ali no meio, mais ou menos Oh, eu tinha conseguido Inimaginável, impossível Pra pulei Papulou 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 Nossa A verde, a verde Papulei Caramba, é um pulo só, filho É um pulo só Boa Confio em você Boa Eu vou morrer É um pulo na maciota Nossa, agora você surgiu dentro o bloco Nossa Caramba Que negócio difícil, hein? Né? Que caramba Tudo vai apertar no botão Tudo vai apertar no botão É, precisa apertar no botão, Marlon Deixa esse botão aqui Vamos embora Vamos embora, né? Eu iria embora Ah lá, de novo Ah, nossa, galera Tá meio que bugando, hein? Tem que pular mais alto mesmo Não buga Né, então Eu tentei pular de jeito mais suave Assim, tem que ir louco Ai, caramba, bola Nossa, foi muito forte Nossa, fiz até o falcês Tem esse melody Não, tá difícil Tá difícil Mas a gente vai conseguir Caramba Ai, pé que tá indo Nossa, Mike Eu sempre pulo mais forte Esse é muito pequeno o pulo dele Caramba Ai Opa, foi Foi o vermelho pra cá, né? É Nossa, esse era um pulão Caramba Que difícil, hein? É difícil demais E o pior é que a única maneira de sentir qual é o tamanho do pulo É a gente vivenciar ele, entendeu? Tipo, a gente passar por ele É, se a gente olhando Não dá pra ter muita noção, não Né, então Sem olhar, né? Né, então É sem olhar Ai, droga Nossa Roda a rola Tudo mais Roda a rola Tudo mais Boa 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 Moço, peraí Você é um gênio Boa Passei Você merece um abraço, hein? Nossa, cheguei então nessa sala, moço Caramba, o que que tem nessa sala? Olha só Ah Tem que colocar os blocos aí, eu acho Não dá não É, eu botei um bloco aqui O verde aqui Boa E o vermelho aqui Abriu alguma coisa? Abriu um caminho correspondente a cada cor, né? Mas o que que acontece nesse caminho aí? Vamos entrar no azul, então Entrei no caminho azul Ixi, Mike Vai ter que ser algum puzzle Que a gente vai ter que resolver Vou apertar, então O start E olha, tem lá Much luck with properly colored glass O que que é isso? O que que a gente tem que tacar aqui no meio? M e L Você vê que tem as iniciais ali? Sim Eu acho que cada inicial é uma cor, Peck Ô Será? Bom, então vamos clicar em reset aqui de novo Então cada inicial é uma cor? Qual que é a cor que começa com M? Magenta? Magenta Mas não é a cor que tá ali, tipo O roxo ali? Não? Não, não, não Bom, o L é o que? O L é o que? O L é o cian Peraí, é o lime É o lime, é o lime Não, é o lime, é o lime Confunde Ah, então entendi Porque realmente, né Cada letra que eles colocam Eles tem uma inicial Que ele coloca o ponto E daí tem outra cor colorida Talvez o colorido seja pra confundir E daí, no caso O ponto seja o certo, né? É, então o próximo é o W Que deve ser o white De branco O branco Depois vem o P de... De... Purple Boa Ah, esse colocou em cima do branco, Pé Oh, eu sou, hein Eu sou o cara que deveria ser, hein O lime O branco O purple Agora, o C é de cactus Ou o G de green E o C é de ciano Ciano, cactus Olha, Mike Conseguimos Pegar, então, o teleportation Que parto 1 Vamos clicar aqui pra ver Eles seriam Daria uma dica Look at the first letter And relate the color Ah, então a dica Ah, acertamos Aí na bala, hein Né, e a dica realmente É, tipo, ele contou o que que é, né Cê viu, né Vamos pro verde Juntar as três chaves de teleportação Né Vamos lá, então pro verde Vamos apertar aqui Beleza, então a gente tem vários Spawns de vários bichos Deixa eu tirar essa aqui Botão do Blaze E daí, o que que tem aqui? Deixa eu ver o que ele fala Ah, peraí Aqui, ó, vamos ver Drop the egg on the mob you wish to pick up Então vamos ver, então Ele fala Ah, entendi, Mike A gente tem que associar as características Que tem aqui a algum mob Vamos supor Harmed by fire Fire, que no caso quer dizer Tipo, leva dano por fogo E é um mob morto É o zumbi, não é não? Zumbi, zumbi, zumbi Leva dano por fogo Aí, beleza Boa Pode ficar no fogo É um mob simétrico E pula É o slime Slime de fogo Magma Cube Ai Eita, me deu um dano Ok Bom, existem dois tipos e atira É o esqueleto, né? É É, mas e que é o outro tipo Não É, é o esqueleto É o esqueleto O slime, o ovo O ovo Não sei por que é um ovo Um blaze Não, é o esqueleto mesmo É o esqueleto, né? Porque também tem o Wither Skeleton, né? Boa Protected Spawner e Jumps O spawn dele é protegido Então quando ele vai spawnar Ele tem um spawn protegido Que mob tem um spawn protegido, Mike? Deixa eu ver se é o blaze Não sei O Cave Spider? Peraí, vamos fazer os outros Pra depois a gente voltar nisso aí Ok Pode ficar no fogo e atira E atira Esse aí é o blaze É o primeiro Beleza Morto Que mob é morto? Só morto Zombie Pigman é o mob morto Será que é ele? Será que é ele? O outro tem pulos simétricos E o outro só tem pulos Vamos ver A gente tem aqui o Cave Spider Zombie Pigman E a Spider Bom O que simétrico e pula Por aí O Magma Cube era simétrico? Era Então esse aqui é o slime É o slime Ok, é o slime Então aqui A gente tem agora o Cave Spider O Zombie Pigman O Zombie Pigman não é o mob que pula Então ele seria o mob morto Ele é o mob morto Ok O Cave Spider é protegido pelo spawn e pula? Ele é porque tem as teias em volta, não tem não? É, acho que sim Quando eles tomam na caverna Então vamos botar aqui E o que sobrou Ó, sobrou dois na verdade Caralho, é que pula Aranha pula Eita, conseguiu, moço Tem bala, filho, bala Tava bala Então a gente conseguiu boa O Teleportation Key Part 2 É que no ovo era só pra enganar Né, então acho que o ovo era um a mais pra enganar mesmo A gente nem tinha percebido Vamos pro vermelho Então que é o último aqui nessa sala, né moço Vamos lá então Olha só Ok, o que que tá escrito aqui? Aqui tá escrito aqui Uma crafting table gigante Isso aqui é Tem iron aqui E tem uma dica Ah, eu não vou clicar na dica Porque a dica vai interligar a resposta E também tem Crafting takes big version Que ele falou isso Então vamos clicar pra trás A gente vai ter que refitar as coisas no tamanho Então, ó Vamos então pegar Vamos ter que refitar um Hooper Pra, no caso, fazer uma parte da teletransportação Sabe como que faz um Hooper, moço? Eu vou ver aqui agora Que eu não sei não, hein Ok, eu sei Eu acho que eu sei O Hooper, se não me engano, precisa de iron Ele precisa de, eu acho que Baú? É baú ou crafting table? Eu acho que é baú Deixa eu ver aqui Vê aí como que faz um Hooper Ele precisa de iron e baú Ah, ok Iron e baú Então vamos pegar então essa madeira aqui Que eu acho que a gente deveria pegar essa madeira Obviamente, né Bom, então, ó moço Como que a gente faz? Então, isso aqui é a crafting table que a gente deveria usar Ali, mas é que tem iron A gente precisa de iron, não precisa? Precisa, mas o iron vai ser em bloco, né No caso É, vai ser em bloco Eu acho que vai transformar em bloco Porque a gente não tem como tacar uma pipeta de iron Então, a gente vai ter que fazer uma crafting table Pra pegar esse iron ali Então, vamos botar Teoricamente, aqui a gente tem duas madeiras normais E oito processadas Oito pra fazer o baú, certo? Então, vamos botar o baú aqui Caramba Será que a madeira processada foi a baú? Um pistão Eita, pê Pistão? Ah, é um crate Que no caso é uma forma maior de um baú Então, deu certo Ah, entendi Ah, então a gente bota assim, moço E daí faz, ó Uma picarita gigante, entendeu? Entendi Caramba, que da hora Olha que legal E daí a gente pega E minera Ó, muito legal isso aqui, moço Curti, hein Que fera Bom, você vai ter que me ajudar, moço A fazer o Rupert aí Porque eu não sei o crafting dele Como que é? Ó O baú fica no meio Ok, beleza Aí você coloca os dois ferros Nessa parte de cima aí, descendo É aí E aí Agora do outro lado também E um embaixo Boa Fizemos um Rupert e conseguimos a outra parte da chave de teletransportação, né Vamos entrar aqui e botar esses itens aqui no meu crafting table Botar os três juntos, eu acho E aí a gente fez um fire charge Eita E voltamos Ah, não, não, meu droga O cara agora falou assim Você nunca vai apertar esse botão O que que é isso? Caralho, foi Morreu, morreu, morreu Morreu Ah, eu consegui uma espada Você tem uma espada Você bateu os bichos na mão, hein Ele falou que eu nunca vou apertar o botão novamente Aí o coelho assassino Minha última chance de parar a dor Esse bicho nem me dá dano Ele nem bate em mim, ó Ele devia bater com o coelho assassino É o killer banner isso aí Né, vamos matar ele Vamos lá, matei ele Você conseguiu Vou apertar o botão mais uma vez Parabéns, você conseguiu ganhar o mapa Vamos voltar Ah, a Fiat não conseguiu ainda não, hein O que que esse cara tá fazendo aqui? Então você era aquele maldito cara Que ficava apertando esse botão Esse pistão na minha cara Você tem algum problema, cara Sinceramente Você não tem a ideia de como é ruim Pri Então tudo mais que a gente apertava o botão O pistão aprisionava a cabeça dele Ah, então não era o botão que falava Era o cara que tava atrapando o botão Era o Edward Ô, perdoe o Edward Ela apertou o botão Desculpem Desculpem Ó, e a gente tem uma opção pra ganhar diamante de graça E ver o mapa, moço Bem legal esse mapa Eu curti pra caramba Né, eu curti pra caramba também Meio, tipo Curtinho ele Mas divertido, né, moço É, bem divertido Bem legal Os puzzles são bem feras, galera Eu curti bastante esse mapa Eu também, galera Enfim, se vocês gostaram desse mapa Ficou bem curtinho Mas bem legal Deixem o favorito Apertem o botão do joinha aí, galera Esse botão que não é inútil Eu acho, né, inútil, né, moço Esse botão é bom, galera Pode apertar esse botão E se você apertar esse botão Você vai ganhar um diamante Isso aí, galera Então, enfim Até o próximo vídeo Tchau Tchau, galera Tchau